Ela me faz o bem danado Quer esquentar o peito quando ela tá longe Nosso dedo do meio a mostra pra esse mundo Diz que aceitamento eu pedo aqui comigo Que amanhã mesmo nós some Sei que cê é insegura, mas sem tá no banco da frente Comigo eu tenho a coragem que cê precisa Juro que cê não vai sofrer Violência só na cama, de tapa na cara E nessa bunda linda Ela é gostosa pra caralho Nunca deixe ninguém te falar ao contrário A escultura dessa mina em todos os modos É de outro mundo, ah Ela é gostosa pra caralho Hoje eu te levo pra jantar Não sei ser romântico, mas hoje vai ser a luz de vela Cê sabe o que acontece depois daqui E eu não canso antes de ver a luz Saindo de dentro dela Ah, sem ninguém saber vamos se encontrar Se não for amor só deixa se levar Juro que dá que cê vai querer voltar Ah, sem ninguém saber vamos se encontrar Se não for amor só deixa se levar Juro que dá que cê vai querer voltar Ah, segura minha mão e vem comigo Chegou minha hora, mas se cê pedir pra eu ficar eu fico Me chama de cara de pau, tranquila bebê Ah, cê vai casar é comigo ou se pá que eu arrumo o canto pra gente Se bem que quando eu tô contigo eu já me sinto em casa Senta de verdade amor não para Esse mundo é tão vazio de amor e cheio de gente falsa Ela é tudo que eu preciso hoje Essa vez não vou tentar, essa vez vou fazer acerto Sei que cê vacila, sei que eu vacilo Esse lance é tão bandido com um laço tão poético Esse povo fala demais e esse povo fala de nós Problema nosso nós mesmo resolve Enquanto cê tiver aqui, o resto tanto faz Ah, sem ninguém saber vamos se encontrar Se não for amor só deixa se levar Juro que dá que cê vai querer voltar Ah, sem ninguém saber vamos se encontrar Se não for amor só deixa se levar Juro que dá que cê vai querer voltar Tchau Tchau Tchau